e fala pessoal bom dia tarde ou noite aí para você que tá vendo esse vídeo agora e aí como é que estão tudo tranquilo tudo na paz e eu espero que sim hein e só vou girar aqui a câmera aqui para vocês verem meus amigos estou aqui na entrada desse município aqui ó na paraíba é isso aí eu tô aqui na entrada do município de itatuba aqui no interior paraibano fica próximo a campina grande eu vou fazer o seguinte pessoal vou filmar aqui as ruas aqui do município passeio de moto pelas ruas de itatuba paraíba antes eu vou deixar aqui embaixo aí para vocês aí ó a população essa é a população pessoal de itatuba valeu vamos lá vou ligar aqui a câmera e vamos ver aqui as imagens as ruas aqui terrestres de itatuba paraíba bora lá pessoal vou descer aqui inclusive aqui nessa na entrada da cidade aqui ó no portal tem uma placa uma placa ali dizendo que é um declive aqui na entrada o que é declive declive é descida é uma descida bastante acentuada vamos dizer assim né muito um tanto quanto perigosa né carros pesados tem que descer aqui devagar tem que descer aqui devagar vamos descendo aqui aqui tem uma empresa aqui de alimentos pessoal chamada rei de ouro rei de ouro é bem conceituada aqui no estado paraibano não sei se eles enviam para outros estados os produtos é para outro país não sei se é exportado mas é isso aí vamos seguindo aqui eu quero pedir aí a você que é novo aí que entrou agora no canal se puder se inscrever vou estar agradecendo vou estar agradecendo a vocês tá certo se inscreva comento compartilha aí o vídeo nas redes sociais e vamos lá vamos seguindo aqui tem um trator aqui ó tratorzão aqui antigo passeio pelas ruas aqui do município de Itatuba paraíba é um pequeno posto aqui de combustíveis no meio aqui dividindo aqui as ruas não sei se eu entro aqui eu pego reto acho que eu vou entrar aqui eita pessoal é vou sair na rua da igreja e a câmara municipal aqui à esquerda do município a primeira vez que eu vim que eu vim aqui aí em Itatuba já vim aqui uma vez só essa é a segunda eu acho que tem mais de um ano isso eu acho não tenho quase certeza tem mais de um ano está aqui a igreja igreja matriz aqui vou parar a moto aqui vou filmar aqui um pouco aqui o centro aqui a praça tem mais uma igreja ali à frente ó rosa acho que é meio rosa cor aqui ó aqui ó aqui um quiosque que estão fazendo aqui eu estou aqui pessoal meus amigos no centro aqui do município de Itatuba aqui na paraíba e aqui está a igreja perguntei ali o rapaz ele me informou que é a matriz aqui de Santo Antônio e aí está a igreja matriz aqui de Santo Antônio não tem a data pessoal felizmente eu acho que seria uma boa ideia que se colocassem a data né das igrejas data original desde a construção né mas não tem mas é uma belíssima igreja José ó é a igreja de Santo Antônio aqui em Itatuba paraíba e aqui um casarão antigo pelo menos uma casa né antiga com certeza é isso aí vamos seguindo aqui pelas ruas aqui de Itatuba aqui na interior paraibano fica próximo ao município de Campina Grande vou seguir pessoal aqui vamos lá pessoal seguindo aqui em Itatuba paraíba passar aqui ó na igreja é a igreja de Santo Antônio e essa praça aqui ó é a praça Andrade Lima Andrade Lima vamos seguindo aqui por outra rua aqui é isso aí pessoal passear aqui pela Paraíba e visite aí o município aqui de Itatuba visite todos os municípios aí da Paraíba se você puder é claro fazer uma visita aqui são 226 municípios aqui na Paraíba no estado paraibano o estado um tanto quanto quente hein pessoal aqui é nordeste né o nordeste em geral é um pouco quente né mas tem épocas também que é fria né tem cidades frias também na Paraíba é um estado de pessoas acolhedoras de pessoas boas um pedacinho do Brasil paraíba ó tá acontecendo a feira aqui hoje no município o pessoal não usa capacetas aqui também como vocês estão vendo ó vem mais um ali sem capaceta de moto ó tem um colégio aqui à frente ó José Rodrigues de Ataíde ali o colégio aqui à esquerda o colégio estadual ó tem uma ponte aqui que cruza o rio Paraíba esse aqui é o rio Paraíba onde eu tô cruzando aqui é uma ponte pessoal tem uma barragem muito grande aqui chamada barragem Acauã chama-se barragem de Acauã Fica um pouco longe daqui Fica um pouco longe daqui um ginásio esportivo ali oi 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 oi